Salve, salve! Eu sou o Júlio. Eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santoriú e hoje a gente vai reagir Katakuri One Piece. Doce visão do futuro do Marquinhos. Rapaziada, Marquinhos trazendo a braba simplesmente Katakuri. Mano, ele tinha feito na última música no especial que ele fez. Comandantes. Acho que era Comandantes e tava em breve. Que tinha o Katakuri lá, né? Acho que foi inclusive... Não lembro, mas acho que foi o Marquinhos que cantou o Katakuri lá. Acho que sim, não lembro. E aí apareceu o Katakuri em breve e, cara, com certeza vai ter muito boa. Cara, e que thumb bonita, tá? Realmente muito linda. Depois a gente vê a ficha técnica, então a gente vai ver quem fez ali. Então, por favor, se inscreva no canal, tá? Estamos aí em busca de pegar esses mil inscritos no canal. Deixa o seu like, deixa o que mais? O seu comentário, que é muito importante. É muito da hora ver o comentário de vocês. Sim. Vão nos outros canais que tá saindo vídeo lá também. Lives, animes, joga. Menos o Vlogs que tá parado por enquanto, tá? Infelizmente não tem como gravar vlogs. Mas já se inscreve no Vlogs que ano que vem temos novidades aí. Pesadão, hein, mano. E é o seguinte, vai no canal do Marquinhos também, né? Pra apoiar o conteúdo dele, obviamente. E vamos lá, vamos lá, play. Katakuri, o homem que vale um bilhão. Ó, instrumental pelo Daru, que foda. Ah, que tem uma voz gritada no fundo. Então? Caraca. Yeah. Mute como queira por tudo que você faz. Sabe, eu posso fazer bem melhor. Sufocado, repartido, amassado. Saiba que, saiba que de força eu tenho um dó. O maluco, isso pode parecer. Mas eu sinto isso lhes dizer. É, referência de lá, né? Eu conheço de algum lugar. Ô, tô louca. Não é referência do comandante? E essa edição, velho? Tá muito brava. Caraca. 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 Olha a edição, mano. Cara, essa edição tá muito diferenciada, mano. Eu te acertei, mas o que acabou de acontecer? Como Yuara distraiu do nada, Trump e não me diga que isso é muito assim. Nossa, por isso que eu gosto do Katakuri, mano. Cara, eles animaram a luta, velho. Olha isso. Ah, mano, que foda. Ah, mano, que foda. Ah, foi um empate, vai. Foi um empate. Vamos considerar. Eu considero um empate, tá bom? Mesmo eu não chegando nessa parte do anime, mas, pô, através dos raps, de spoilers, de várias coisas que eu vi. Eu também considero um empate. Eu sei que é como se fosse um empate. Ninguém perdeu, ninguém ganhou, tá ligado? Até porque, em grande parte da luta, o Luffy só apanhou, só apanhou, só apanhou. Então, cara, enfim, mano, vamos ver aqui a ficha rapidinho, tem edição, Kujas, CGZ, Zenou, Evil, Nog, Yuma e Andi, aí tem thumbnail pelo TH, ilustração pela GTZ, capa do Spotify pelo Peter Design, Mix e Master pelo Tec, instrumental pelo Darui e voz e letra pelo Marquim, cara. Enfim, mano. E o que falar da sombra de arte, primeiramente, eu quero citar aqui a edição, tá? Deixa eu pegar uma partezinha bonitinha. Daquela parte da luta em si que eles animaram, ele socando o chão, o chão quebrando, indo pra cima. Cara, essa parte aqui, ó. Ficou muito picante. Olha isso daqui, mano. Acho que é o refrão, né? Olha essa parte, é o refrão. Tipo, e eu achei muito foda que eles colocaram, é, mudando as cores, ó. Agora tá como se fosse um rosa roxo, aí vai pra amarelo, vai verde e já tá ciano. Sim, e eles usaram bastante umas cores meio neon, assim, que fica bem bonito mesmo. Mano, olha isso daqui, olha isso daqui que da hora. Parece ano do anime. Fala se não é anime isso aqui. Tipo, a animação de tudo voando. Ah, mano, simplesmente, cara, parabéns aos editores. Tipo, realmente muito bonito, tá? E o Marquinhos também achei muito foda, muito insano mesmo. Eu acho que aquela partezinha realmente foi referência à música dos Comandantes que a gente achou que era uma referência. Eu acho que foi. Tipo, eu lembro de ter ouvido. Não sei de onde, mas eu ouvi. Tipo assim, eu posso estar doido, mas me lembra alguma musiquinha do Homem-Aranha. Não sei porquê, não sei porquê, me lembrou. Não sei se foi o jeito dele cantar, eu não sei se realmente é o estilo ou se é algo parecido, eu não sei. Ah, então sei. Não aquelas musiquinhas do Homem-Aranha, mas tipo aquelas musiquinhas que o povo cria do Homem-Aranha, não sei o que porcaranha. Então, tipo isso, sabe? Ah, tá, entendi. Tipo essas musiquinhas assim. Eu não sei, mas o ritmo me lembrou. Pode ser que não tenha nada a ver, mas foi o que me veio na cabeça na hora. É porque ele cantou num ritmo parecido mesmo. Então, por isso que eu achei. Mas eu acho que foi referência à música dos Comandantes ou de algum outro lugar, porque eu lembro de ter ouvido aquela frase. Não sei, talvez eu esteja louca. Cara, enfim, mano, parabéns ao Marquinhos e todo mundo, porque realmente ficou muito bom, tá bom? Sim, mano. E se você gostou, o canal do Marquinhos está na descrição, é muito importante que vocês vai lá apoiar o conteúdo dele. E por favor, se inscreva aqui no canal, que estamos em rumo a pegar 100 mil inscritos aqui no canal e conseguir a nossa tão sonhada plaquinha aqui de 100K. Então, por favor, ajuda a gente, tá? É nóis, tamo junto e bye. E tchau.